Um espera angustiante. Sebastião, um idoso de apenas 72 anos, está desaparecido há quase um mês. Ele estava com a filha dele em um abrigo de idosos. A filha dele, a Lucilene, iria começar a trabalhar nesse abrigo e ela é a filha que mais cuida do pai. Então, para facilitar a vida dela, ela acordou ali no local onde ela iria começar a trabalhar, que o pai dela ficaria internado e ela cuidaria, trabalhando ali e também dando todo esse apoio que o pai precisa, porque o pai é doente. Ela veio à delegacia do idoso, registrou um boletim de ocorrência e todos os trâmites legais já foram tomados, mas infelizmente sem sucesso. Os indícios, que são as análises de imagens, buscas que os bombeiros realizaram várias por esses roteiros que a Herb indicou e quebra de sigilo telefônico, o aparelho que ele estava, todas foram realizadas. Infelizmente, sem sucesso. Então, agora nós precisamos, como em vários outros delitos, vários outros desaparecimentos, da participação da população. A Lucilene está aqui ao meu lado e ela pede ajuda. Ela pede para que você aí, de qualquer outra cidade do interior do estado que tenha visto o pai dela, possa dar notícias, possa acabar com o sofrimento dessa família. Lucilene, conta para a gente como que foi essa história. Foi prazo muito rápido, você serviu o almoço e logo ele sumiu? Foi muito pouco tempo, porque quando foi 10h30 eu servia o almoço para ele, dei água, dei o cafezinho para ele, deixei ele deitado e saí. Só que foi meio dia 57, me ligaram que meu pai tinha desaparecido dessa hora e eu voltei a procurar. E no início eu chegava em casa, era uma hora da manhã, só na rua procurando, mais nada. Sua mãe já é uma idosa, né? E ela está sofrendo muito também com essa situação do seu pai. Demais. Minha mãe está com 74 anos e ela fica em casa só no desespero, lá a confiança é em Deus. Você tem esperança de encontrar o seu pai bem, com vida? Com muita fé em Deus. E é isso que está te movendo firme, com fé, para poder encontrá-lo? Isso. Eu sempre, cada dia desisti, jamais. Eu vou lutar até encontrar meu pai. E agora para o pessoal de casa que está nos assistindo, o que você tem para falar para eles? Se alguém tem notícia, o que eles podem fazer? Passa o seu contato. Eu peço para todas as pessoas que estiverem me ouvindo, vendo, ou se têm visto meu pai por aí, andando em algum lugar, ou se alguém ter colhido meu pai, peço o favor, entre em contato comigo.